Ô Jard, o bezerrinho vai dentro do carro, é? É, vai dentro do carro. Olha, tem um cubo daqui dessa... É, é porque... 10 litros de leite cada, viu? É mesmo, Jard. Ô Jard, aí ele vai ali pra não machucar, né? Pra não machucar. É. Ele vai até ali machucar, ele vai cair e machucar. É mesmo, Jard. Ó o bezerrinho não vai, ó. Agora é bonito, né, Jard? Olha, Jard, tem cuidado, tá vendo? Prefere botar dentro do carro o bichinho. Agora é bem mansinho, né? Mansinho, bem mansinho, mansinho, mansinho. Bem novinho, ó. Já vai levando ele dentro do carro. Mas tá com seis dias, né? Sabe? Tá com seis dias, Jard. É, sabe? Sabe? Tá com sete dias. Sete dias de nascimento. Aí já tá com cuidado nele, porque... Tá me esquecendo na lora. É, né? 10 litros de cada um aí. É porque ele ia ali, pessoal, ó. Aí já com cuidado nele, ó. Aí pra não machucar o bichinho. Ela tá meio agoniada, porque não tá vendo o bicho. Agoniada, né? Daqui a pouco ela começa a berrar. Daqui a pouco ela começa a berrar atrás dele, né, Jard? É, valeu, Jard. Valeu, obrigado. Olha lá aí, ó. Olha aí a cara do bichinho, ó. Bem novinho, vai passear de carro. Aí, tá até caindo das pernas. Olha as perninhas dele aí. Isso, deixa ele deitado aí. Deixa ele deitadinho, é. Bichinho, né, rapaz? Bem novinho. Tá no sentido da mãe dele. É, ele tá no sentido da mãe dele. Olha lá aí, ó. Viserrinho novinho, pessoal. Viserrinho novinho. É, vai deitado. Passear no carro aí, malgrante, Jard. Olha o Jard lá. É, deitadinho. Ô, Jard, quanto tempo já faz que tu mexe com gado, Jard? Muitos anos, né? 40 anos. 40 anos já, Jard. Não acredito, é muito tempo. 40 anos. 40 anos que nós estamos nessa luta. É. Mas é bom. É a vida de gado, né? Vida de gado, é a vida de gado. É, a vida de gado. É isso aí, Jard. Tá bom, foi um prazer. Ô, cheiro, é que agradeço demais. Ah, esse vídeo aqui vai lá pro canal e conhece moto no YouTube, viu? Ah, mas que bom. É. Olha aí, ó. Eu abraço com os amigos aí. É, vou. Manda um abraço aí pros amigos. Um abraço aí pros amigos, todos os jaqueiros da cidade e todos os banhados. Valeu, Jard. Tá pertinho. Tá pertinho. Você é uma fera.